Família, vai praticar um esporte, mano. Nossa, fui jogar um futebolzinho ontem, eu vou te contar. Cajuqueta vive? Eles voltaram? Apareça sem falar nada, então, vai. Só aparece aí, vai. Que isso? Por que você não fez a boa pra mim, mano? Só aparece aí, vai. Eles voltaram? Caralho, cara. Ai, que saco. Ai, calma. Mas o que é tão cara? Não. Aí, vai. Bota o fone, vai. Deixa eu tirar o cabo do fone. Por quê? Por quê? Ai, 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 ai. Eu acabei de chegar da quadra. Fala aí, mano, um futebolzinho. Que isso, garoto. Que eles piquem. Que sabe que você fica dançando, você anda o palco pra câmera pra quê? Que aquilo, palco pra câmera. Você fica colocando o palco pra eles. Dá um salve aí, vai. Aparece aí, vai. Tá baixinho, né? Para. Dá-lhe, crias. Dá-lhe, crias. Foca tu, vai. Não tá focado em tu, não. Tá focado, tá focado aí, ó. Pronto. Aí, ó. Focou em tu, olha lá. Olha lá. Agora voltou em mim, ó. Pronto, chate. Pô, aí, chate. Vai beber. Caralho, vai beber. Dia 27 de maio de 2022? Sexta-feira? Eu já tô dando tempo, pô. Já vou até comentar. Cadê o Luqueta em live? Ele... Luqueta já não tá nem em live, malandro. Fiquem aí com a sua... Com o seu pensamento, a sua teoria, entendeu? O cara já fechou a live. Ele tá fazendo 22 horas de live por dia. Ele já fechou a live. E aí... E aí... Obrigado.